O delegado Rodrigo Rufato assumiu a Delegacia de Polícia de Nova Mutum e foi apresentado no último dia 20 através de uma coletiva com a imprensa. O delegado já fazia parte da regional e atendia os municípios de Diamantino e Alto Paraguai. O doutor Rodrigo assumiu a titularidade da Delegacia de Polícia de Nova Mutum, antigamente conhecida como Delegacia Municipal. São várias mudanças que estão sendo realizadas em todo o estado de Mato Grosso nas delegacias de polícia, delegados sendo removidos de um local para o outro de acordo com o interesse público da instituição e da sociedade também. Rodrigo também assumiu a Sessão Especializada de Defesa da Mulher, que tem como principal objetivo solucionar e coibir a violência contra as mulheres no município. A delegada regional, Alessandra Lecrim, ressaltou a importância de ter um delegado à frente dos casos. Com a chegada do doutor Rodrigo Rufato, ele vai passar a comandar as ocorrências policiais da Sessão Especializada de Defesa da Mulher. É como eu sempre falo nas palestras e nos eventos que eu participo, a gente tem que começar já a tirar aquele sentimento de machismo, de que só a mulher tem que trabalhar na Sessão da Mulher. Então, assim, é uma oportunidade única que a gente está tendo agora, de ter um homem à frente das investigações. E eu tenho certeza que o doutor Rodrigo realizará um excelente trabalho, até mesmo pela trajetória que ele vem desempenhando em toda a sua carreira no estado de Mato Grosso, desde que ele veio. E também em Diamantino, que faz parte dessa regional, e que ele já trabalha lá praticamente há quase um ano. De acordo com o delegado, assumir a delegacia é uma responsabilidade muito grande. Porém, irá trabalhar com muita garra, atendendo a necessidade de Novo Mutum, enquanto integrante da Segurança Pública. Com uma enorme satisfação, eu aceitei essa oportunidade que foi dada de estar aqui assumindo a delegacia de Novo Mutum e a sessão da delegacia da mulher, né, neste município. Eu chego com muita alegria, com muita vontade de trabalhar. Encontrei uma equipe muito bem organizada, a delegacia muito bem organizada, o que vai facilitar muito o meu trabalho, né. Então, assim, eu estou muito contente de estar aqui, poder estar me apresentando aí para a população de Novo Mutum, dizer que eu vou fazer o melhor que eu puder para estar atendendo a população aí e tentar corresponder às expectativas da população de Novo Mutum, no que diz respeito à segurança pública. É um desafio muito grande para mim assumir essa delegacia, uma vez que outros delegados passaram aqui, fizeram excelentes trabalhos, né. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu estou empenhado aí, juntamente com a equipe, em oferecer o melhor que a gente tem, com todas as nossas limitações, para que no futuro aí a gente possa ser reconhecido aí, pelo nosso trabalho, né. Já estou aí há seis anos à frente do cargo delegado de polícia, trabalhei cinco anos na região de Juína e há um ano estou na regional de Novo Mutum e espero ficar aqui por longos anos.